Bom dia, boa tarde, boa noite E aí galera Poeirão Assim ó, nessa poeira tem que andar todos os faróis ligados aí Porque é perigoso um acidente aí O bode tá na frente É galera, olha Já é quase meia noite, ó a fila E o bode aqui Aí subindo o morro do Moraes Voltando vazio pro Sinop, ele não arrumou frete de adubo Do fertilizão, então voltando vazio aí Olha a fila que tá Olha lá Lá já é o morro Subindo o morro, era a serra, agora é morro Olha que tremedeira que eu tô E aqui tá o bode É o gabino que tá com o bode E a fila pra trás Na grande Mas vamos semana Devagarzinho Devagarzinho Aí chega E vamos na traseira do pote Fala galerinha E aí como é cês tão Tamo aqui Rapaz, o parabrista tá sujo, né Se o mar não fica legal, hein Rapaz, o cara desengatou Um vitrém aqui, ó Chegou que cair Olha Rapaz Boca não é boa Falando de engatar bitrend É irregular minha quinta nota Aí já tem um pessoal ajudando aí O bode vai ultrapassar E o colacão também Não vai na cola Olha o buraco Aí pessoal Aqui nessa curva sempre tem acidente Sempre, sempre Aí ó Caçamba da rotopela Aí Serrinha do Coroar BR-1-3 Beijo Tchau 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 Tchau